sete horas e oito minutinhos aqui no Café com Blink, agora temos entrevista aqui no Café Copini. Pois é, gente, eu tô aqui, tenho a honra de receber Marcelo Miranda, que é responsável hoje pela pasta de turismo, esporte e cultura no nosso estado, e tamo aqui batendo papo, sabe? E eu tô aqui aprendendo um monte de novidade que tá acontecendo aqui, né? Nesses termos, né, Marcelo? Conta pra nós aí, é um monte de coisa acontecendo, né? É, bom dia, Vargas, bom dia, Copini, prazer muito grande estar com vocês aqui, parabéns pelo programa, né? Um leve, gostoso, né? Um programa bom da gente começar o dia, prazer muito grande estar com vocês. Então, tô à frente dessa pasta, né? Essa pasta é tão finalística, né? Turismo, cultura, esporte, com diversas ações. Sim. Assumimos em janeiro de dois mil e dois mil e vinte e três, com uma determinação do governador Eduardo Hiddle aí de dar uma mexida, eh, principalmente na cultura, né? Sim. E ontem tivemos Zé Cabaleiro e e Chico César, né? A abertura com o Gerri Espíndola, foi um show lindo lá no Parque das Ações, nesse projeto que é o MS ao vivo, que é uma, uma, é, uma, acho que uma das principais ações do governo, né? Que a gente retomou o ano passado e ontem tinha quinze mil pessoas no parque, um evento lindíssimo, o Gerri Espíndola dando um show exaço de abertura, estamos com jogos escolares, né? A maior edição da história dos jogos escolares, são quase dois mil atletas. Nossa, dois mil? Cinquenta e seis, sessenta e municípios, na verdade, eh, estão, estarão presentes nessa edição. Só pra você ter ideia de como, como os jogos cresceram, Copini, quando a gente, eh, dois mil e quinze, quando a gente reformulou os jogos escolares, tinham modalidades com três cidades participando. Nossa. Hoje nós oitenta por cento dos nossos municípios participando, praticamente. É, praticamente. Eh, então, assim, um, e a gente comemorando dez anos da transformação dos jogos escolares, né? Hoje os jogos escolares é referência no Brasil e tá muito bonito, assim, o centro de convivência, as palestras, as atividades e principalmente os jogos, né? Que são jogos classificatórios pra etapa nacional que vai acontecer em Recife e o e o governo do estado eh tem focado muito nessa questão do do jogos escolares, que é a base, né? Do nosso desporto. Cê pegar aí hoje os nossos campeões olímpicos, né? Os nossos atletas olímpicos, setenta por cento da delegação brasileira começou nos jogos escolares. Por isso que a gente tem essa preocupação muito grande junto com as cantarias de educação, o secretário Hélio Dair, a gente eh enfatizar tanto as equipes de treinamento como a qualidade dos jogos escolares. Tá uma festa linda aí que vale a pena a população acompanhar. Ah, com certeza. Fora que esse tipo de incentivo nós a gente precisa, né? Eu sou particularmente sou entusiasta do esporte, incentivo meus filhos a praticar, eu não digo assim, né? Não necessariamente pra ser atleta, mas pra ter saúde, né? É importante a gente ter esse tipo de incentivo. Ah, não tenho dúvida disso, né? Ah, ontem nós conversamos com os garotos, teve uma palestra no nosso centro de convivência lá, eh com o doutor Carlos Renato, investigador de polícia, falando com ele sobre a questão das drogas, né? Até agradecer essa parceria com a polícia civil e e a gente conversava com com os atletas sobre isso, né? Na verdade, o o desempenho, a a medalha, ela é ainda mais nessa faixa etária de doze a catorze anos, ela tem que ficar no segundo plano. Claro que a gente tem obrigação de pegar os nossos talentos esportivos e dar condições pra eles virarem campeões olímpicos, como nós temos hoje o Yeltsin Jacques, né? Fernando Rufino, que são, que começaram em programas nossos, né? São bolsistas, inclusive da bolsa atleta, bolsa técnica, eh, mas a gente sabe exatamente o que cê falou, Copini, o o esporte, ele ele tem muito mais benefícios do que simplesmente você identificar o campeão, né? Sim, sim. A questão da disciplina, a questão da autossuperação, eh comprovadamente a gente sabe que o garoto que se envolve com 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 esporte se afasta das drogas, né? Com certeza. E e além dessa questão da cidadania, dos respeito às regras, né? Esses códigos que o esporte trai, então a gente trabalha muito isso, né? Não é só ser campeão, é você se superar a cada dia, você ter metas, você ter disciplina, respeitar as regras, então por isso que ele tem um papel tão importante que a gente faz isso junto com a Secretaria de Educação, né? É, com certeza, né? E e é uma coisa que, como você colocou, pode ser que surjam aí novas promessas pro estado, nós estamos que nós estamos ansiosos por isso. Sem dúvida. Eh nós lançamos em dois mil e dezessete, eh um programa inédito no Brasil que é o Bolsa Técnico, né? Nós eh reformulamos o Bolsa Atleta em dois mil e quinze e dois mil e dezessete nós lançamos o Bolsa Atleta, o primeiro estado a valorizar também, né? Com 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 esse auxílio financeiro, eh o técnico e e é impressionante como esse programa que a gente eh essa estratégia que a gente criou no no Mato Ludo Sul, eh alteração dos jogos escolares com muito mais qualidade, Bolsa atleta, Bolsa Técnico, apoio as federações pros nossos atletas viajarem, o Prodesc, que é um programa de iniciação esportiva que tá presente hoje, nós somos setenta e nove municípios, o Prodesc tá presente em setenta e seis municípios, né? Puxa vida. Quase que a totalidade. Quase que na totalidade. Principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade. Eh e tem surtido, dado resultados impressionantes. Eh nós tivemos aí uns cinco atletas do Mato Grosso do Sul que cara bateu na trave na questão da da vaga Olímpica. Olha. Atletas que continuam treinando aqui no Mato Grosso do Sul, diferente de anos anteriores que ele tinha que ir pra fora pra poder atingir um alto rendimento, né? Eh nós temos uma meta agora, eh o governador já nos determinou que a gente cuide da questão da infraestrutura esportiva, né? Porque em termos de apoio às federações, apoio aos clubes, apoio aos atletas, a gente tá com os programas muito bem montados. O que falta agora é infraestrutura esportiva. Construímos lá o ginásio de Maracajú, é um dos melhores ginásios do Brasil com sala de musculação, de fisioterapia, alojamento e a ideia é que a gente faça outros centros como esse no estado pra que a gente possa agora dar condições pro nossos atletas seguirem o o alto rendimento. E esses trabalhos tanto da da infraestrutura como os programas, eles são essenciais que quando o atleta ele começa a ir pro pro alto desempenho, ele precisa de alguns complementos, né? Né secretário? Que ele vai ele vai precisar de um fisioterapeuta, ele vai precisar de um dos outros preparador e essa envolvimento com a equipe técnica, como o o bolsa técnico, traz um um resultado ainda maior, porque o Yeltsin ele vem ele vem disso, ele vem desde os jogos escolares, que eu entrevistei ele quando ele faz dos jogos escolares e agora cê vê eh em Olimpíada vai lá bate recorde mundial e tudo isso vem da base, né? Ah, sem dúvida alguma. E e e quando o o o o desafio da infraestrutura, né? Quando a gente fala infraestrutura não é só instalação física, né? É suporte técnico, profissional, quando quando o atleta chega num determinado nível, o detalhe faz a diferença, então cê tem que dar esse apoio de 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 preparação, de preparação mental, eh de fisioterapia, de acelerar o processo de recuperação, eh o Yeltsin é um exemplo nisso, né? Ele ele a a equipe técnica dele se preocupa com os detalhes, né? Ele ele vai faz o treinamento na altitude na hora certa, faz o período de recuperação, às vezes abre mão de alguma competição, eh pra ter um período maior de recuperação, né? Estabelece outras metas e e aí entra essa questão do suporte, né? O o Yeltsin é um caso interessante porque ele é bolsista, né? O técnico é bolsista e o guia é bolsista, porque o guia tem um papel muito importante, o guia é um atleta pô que treina tanto, é tão importante quanto o o o próprio Yeltsin, né? Então, eh a gente tá buscando dar essas condições e agora passar pra essa questão da infraestrutura esportiva. O Mato Grosso do Sul, ele tinha três cidades eh que não tinha ginásios, né? Eh Maracajú, a gente fez um baita centro de excelência lindo lá em Maracajú, Itaquiraí, inauguramos semana retrasada no ginásio Itaquiraí e Jaraguari, então nós vamos fechar cem por cento das cidades com ginásio, agora temos que partir pra questão, né? Vários, né? Questões de reforma, de melhor estruturação. Assim. Pra que esses atletas possam eh cada vez ter melhores condições de treinamento. Estamos inaugurando duas pistas de atletismo oficial, o Chapadão do Sul e Ponta Porã, né? Pista emborrachada pra receber competições internacionais e ter condições de treinamento. Então, acho que o esporte vive um momento muito bacana. E fechamos agora eh a gente falava sobre essa questão do 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 nosso atleta de alto rendimento que ele acaba eh tendo que ir pra fora, né? Em que situações que ele vai pra fora? Antigamente praticamente todos iam, hoje não. Hoje em função das condições que a gente oferece, eles têm ficado aqui e e a gente precisa avançar eh no fortalecimento dos clubes, né? O o os poucos atletas que a gente tem perdido pra fora estão sendo seduzidos pelos clubes tradicionais, né? Pinheiros, eh Minas Tênis Clube, que são os clubes que estão na na as grandes regiões que tem uma 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 estrutura e a gente tá passando por esse processo, né? Nós fizemos aí a um edital de sete milhões para os clubes, fechou semana passada, tem mais de quatrocentos projetos que vai começar a análise agora. Então assim, é o o clube tem um papel muito importante, né? E inclusive no futebol, passamos por uma situação terrível agora aí da eh dessa investigação em cima da federação, né? Sim. E a gente tem conversado muito com os clubes no sentido de fortalecê-los, né? O clube tem dentro do sistema esportivo um papel muito importante. É, ficou aquela sensação, né? De que houve um atraso, né? No nosso no desenvolvimento do nosso futebol, né? Ficou aquele aquele gostinho de de amargor, a gente viu aí alguns clubes, né? Tipo o novo operário, né? Surgindo e de repente que ele puxou no tapete. Eu eu acredito que houve aí uma questão de gestão que realmente atrapalhou o futebol esse tempo todo, gestão da federação, gestão dos clubes, sem fazer juízo de valor, né? Claro, claro. Mas assim eh comparado com os outros estados realmente o Mato Grosso e comparado com as outras modalidades, o Mato Grosso do Sul ele evoluiu muito no esporte em todas as modalidades, né? No esporte paralímpico eh no esporte para terceira idade e o futebol que é a grande paixão do brasileiro, né? Nós não conseguimos evoluir, nós nós não temos há diversos anos nem um time que passa da primeira fase da série D, né? Em que pese todo o apoio sistemático que o governo fez. E então a gente acredita que eh conversamos isso com os clubes. Sim. O governador ele ele foi até a assembleia dos clubes na sexta-feira conversar com os clubes pra reiterar o apoio do governo. Claro e pedir, né? Que eles aproveitem esse momento de causa aí eh que surja realmente uma nova ordem a partir desse caos e que a gente consiga eh fortalecer os clubes, reestruturar a federação pra que a gente consiga eh se Deus quiser montar nossos clubes aí realmente em condições de chegar uma uma série A como aconteceu no em Cuiabá, né? Sim. E Mato Grosso ele tem esse esse viés de de ser destaque em várias modalidades, né? Tanto no no vôlei de areia, né? Grandes atletas já saíram daqui eh tanto o corpo técnico e até por exemplo tá na parte da da natação pô a gente tem um um representante na arbitragem internacional, né? O Jefferson. É uma referência. É uma referência e cada país tem direito a cinco, sete representantes na Federação Internacional. Um deles é de Mato Grosso. E vou contar mais, hein? Nós temos campeão, nós temos um campeão brasileiro de arremesso de peso aqui e ele tá na categoria sênior, ele tem cinquenta anos de idade, é campeão brasileiro e agora eu não sei se cê sabe Marcelo, eu sou psicólogo e eu trabalho com performance, então atendo atletas executivos e eu vou falar, é o problema pro nosso atleta é que é caro de se desenvolver. Tem um atleta que eu atendo, por exemplo, que eu faço essa mentoria emocional, né? Como psicólogo. Ele é lutador de jiu-jitsu. Que pro alto rendimento faz toda a diferença, né? É necessário. É uma é uma é uma das da da eh uma das fases de treinamento que é fundamental. Fundamental, inclusive aqui nos clubes nosso futebol aqui eu já fui eu fui algumas vezes da treinamento para os atletas em véspera de jogo, pra prepará-los pra isso. Isso aqui é aquela coisa, não é todo mundo que tem essa condição de ter acesso a esse tipo de trabalho, né? Uhum. Ela é muito bom saber que o governo tá eh proporcionando a possibilidade desses atletas irem longe, porque como eu disse, esse atleta mesmo que eu atendo, ele tem competições que ele que ele participa que são internacionais. Ah. E que ele tem condições, né? Ele tem patrocínio pra conseguir chegar onde ele vai, mas. Ah. E e inclusive assim, eu tenho a a a clara sensação assim de que o que a gente precisa hoje, né? Além dessa questão estruturante que a gente falou, é é que a que a que a iniciativa privada é apoie. Apoie. Conforme. E a gente tem percebido no no esporte amador de uma forma significativa. O jogos escolares, se vocês acompanharem o jogo, agora começam as modalidades coletivas, foram as individuais, agora começam as coletivas. É cara, é um barato você ver a garotadinha principalmente do interior, porque a gente fez um trabalho nesse Prodesc, que é o programa de iniciação esportiva, a gente fez um trabalho muito bacana de é de pagar o professor, dar condições pro professor, né? De ser reconhecido e estimulando, fizemos um um trabalho de 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 formação pra que eles busquem patrocínio na cidade, pra material esportivo, pra uniforme. Cara, é muito legal, você pega na cidade do interior, tá lá o mercadinho do seu Zé, a padaria e tal, no uniforme da escola. Então, então isso é uma forma que a gente tem de trazer a iniciativa privada. Isso tem acontecido no futebol, que a gente tem essa dificuldade, né? Eh e aí tem que ter um choque realmente de credibilidade, o governador tá disposto a a entrar nessa nessa questão também, pra que a gente possa trazer essa iniciativa privada eh pra pra patrocinar, pra que a gente possa ter essa cereja do bolo, né? Eh essa preparação mental, ela é fundamental. Fundamental. Chega num determinado nível o atleta que a a eh a questão física, o tempo de recuperação, essa preparação mental é decisiva pra um atleta de de alto rendimento. Sem dúvida. Agora aquela coisa, né? Eu acho que a gente tinha que ter, Marcelo, vou falar aqui pro Marcelo Miranda, eu não sei se você vai topar, mas um dia nós temos que pensar você vim aqui uma vez por semana. Porque é tanta coisa legal que. É verdade, é verdade. Só que o nosso nosso o horário de entrevista tá chegando ao fim, Marcelo. Cê quer deixar aí um último recado pra essa turma que quer saber mais sobre. Eu 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 queria aproveitar pra convidar a galera pra acompanhar os jogos escolares, aí estão lá o futuro do nosso esporte no no Brasil. Inclusive meu filho tá participando no basquete, tá? Então por isso que. Ah, o basquete começa hoje, né? Basquete começa hoje, é basquetebol e futsal, aí a partir do dia dezessete, rendebol e vôleibol e vinte e um a vinte e quatro ginástica artística, ginástica e ritma, karatê, natação e xadrez. E também pro MS ao vivo pras próximas edições, né? Esse programa é maravilhoso, é que envolve cultura, envolve economia criativa, é nós temos em julho Diogo Nogueira, é agosto Lenine, setembro Marina, Marina Sena, outubro Jota Quest e novembro Alcione. Então se programa. Todos os meses vai ter uma atração. Uma atração top. É nesse parque maravilhoso, né? Aproveitar pegar o pôr do sol ali, aproveitar esse fim de tarde que realmente é muito bacana. Obrigado então Marcelo Miranda está aqui conosco, né? Dando essas ótimas notícias aí pra gente que quer saber de cultura, quer saber das novidades com relação ao esporte, turismo. Corumbá tá aí, tá em peso aqui, viu? Tá em peso aqui em Corumbá. Gente, obrigado, tá? Um abraço pelo eh obrigado pela oportunidade, parabéns por esse programa gostoso de assistir todas as manhãs. Obrigado Marcelo Miranda, um abraço e até a próxima. Sete horas e vinte e cinco minutinhos, então a gente vai continuando aqui com o café com Blink. Lembrando, daqui a pouco você vai conferir essa entrevista completa com Marcelo Miranda, ele que secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, você vai conferir tudo isso no nosso site em blink cento e dois ponto com ponto BR. Interessante, relevante, divertido.